Olá rapaziada, esse automodelo foi comprado pelo Rafael, que é da cidade de São Miguel de Iguaçu, no Paraná. Está ligado a esse produto descrito no nosso anúncio como automodelo 1-10 picape elétrico brushless 4x4, rádio 2.4 GHz. É um produto novo, original, completo, montado, grificado, lacrado, ele vai completinho com bateria ESC, receptor, carregador, controle remoto, bolha. Vai montado, pronto para rodar, é só você conectar a bateria, ligar o receptor e sair rodando. Então quero mostrar alguns detalhes do produto, que vai lá para o Rafael de São Miguel de Iguaçu. Esse aqui é o carregador, 110-220. Observe que ele vai identificado com a nossa etiqueta. E, por favor, essa etiqueta não deve ser retirada, rasurada, rasgada, cortada. Por favor, não, não estrague essa etiqueta, que ela é a identificação do seu produto e está aqui por questão de segurança e garantia. Vai com o manual, que contém a referência numérica de todas as peças do produto. Então, no momento que você precisar de peças, você confira o número da peça que aparece no manual. Em seguida, você visita o nosso www.pedixcomercial.com.br E ali você vai encontrar as peças que precisa, ou, se tiver alguma dificuldade, passe um e-mail para mim. Nós estamos sempre com a mão na massa, recebendo e-mails, enviando e-mails. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, passe a mensagem para mim que a gente te atende. Controle remoto, 2.4 GHz. Aliás, quem comprou esse carro gostou. O pessoal comprou e é só elogios. O controle remoto vem identificado aqui também com a nossa etiqueta. E o número H404-3960. Está um pouquinho difícil de visualizar. Vamos colocar ele contra a luz aqui. H404-3960. Está aí o controle remoto do seu automodelo. Padrão GT, 2.4 GHz digital. Exatamente conforme é anunciado. Aqui, junto com o manual, você está vendo o jumper e o caninho da antena. O jumper você só vai utilizar se um dia você trocar de controle remoto ou trocar de receptor. Ele serve para fazer a sintonia entre o controle remoto e o receptor do carro. Esse dispositivo aqui. Já esse outro, ou esse caninho preto, você usa para manter o fio da antena ereto na posição vertical. Que é o sistema padrão 2.4 GHz. Precisa que a antena esteja sempre na vertical para funcionar corretamente. Bom, eu vou tirar a bolha do carro aqui. Você vê que é a bolha preta. Conforme a sua compra. E ela também é identificada aqui. Identificação da bolha. Então, ok. E eu quero mostrar à máquina detalhes aqui. Rodas cromadas, pneus afoldo, para você rodar na terra, na areia e na grama. Ele já vai com a bateria. A bateria você percebe que também está identificada. Apaguei a luz ali porque, na verdade, a luz, ao invés de ajudar, está tirando o foco da imagem. Então, aqui você tem a bateria identificada com a nossa etiqueta. Deixa eu afastar o cabo aqui. Que está tirando a visão também. Pronto. Agora sim, você tem aqui a imagem um pouco melhor. Você tem o ESC. Você tem o motor brushless. Motor brushless também aqui. Carro novo montado. Chapa de reforço. Essa chapa metálica azul é reforço. Aqui está o receptor. Servo. Você tem aqui o servo. Deixa eu levantar o carro um pouquinho. Para te mostrar detalhes do servo. Aqui está. Você tem o servo de direção. E faltou uma etiquetinha no servo. Segura um pouquinho aqui. Só um minutinho que eu vou colocar aqui também. O que está faltando. Na verdade, preciso colocar aqui também. Por questão de identificação da peça. Então, já vamos aplicar. Dá uma limpadinha. Pronto. Colando aqui. Beleza. Agora sim. Essa é a caixa original que você está vendo. A caixa que a fábrica utiliza para despachar os produtos. Agora sim. Aqui está o servo de direção. Já colocado no seu devido lugar. Fazendo um pequeno teste aqui. Sistema de direção. Você tem aqui o para-choque traseiro. Você tem aqui o para-choque dianteiro. Amortecedores à base de óleo. Tudo conforme é anunciado. Eu vou virar o carro aqui para mostrar por outro ângulo. Pronto. Agora eu vou afastar o cabo da bateria para mostrar a outra parte. Você tem aqui os quatro parafusos da chapinha de reforço. Chapa metálica. Cada parafuso com um ponto de lacre. Por favor, não retire. Não arranque esse lacre. Pois ele identifica o produto. E é a garantia do seu produto. Você tem aqui o ESC. Que também está com os parafusos lacrados. O ESC também identifica... Deixa eu afastar aqui agora o fio do ESC para poder mostrar a etiqueta dele. Pronto. O ESC é exatamente também lógico conforme anunciado. Veja que o motor possui aqui o pinhão metálico. Cabos. Chicotes. Tudo colocado. Olhando o motor por aqui observe que ali também dois parafusos lacrados. Por se tratar de produto novo a gente quer entregar para o cliente o produto em perfeito estado exatamente conforme anunciado. Ele tem tração nas quatro. Diferencial traseiro, diferencial dianteiro. Vai para a direita, esquerda. Vai para frente, para trás. Você consegue, pelo controle remoto, regular o nível de extensão da direção. Agora eu estou virando o carro aqui e quero que você veja por baixo. Já falei dos pneus para rodar na terra, na areia e na grama. Rodas cromadas. Você tem aqui os dois parafusos do diferencial traseiro. Observe que cada parafuso contém um ponto de lacre. e demais parafusos do chassis aqui que sustenta o motor, ESC e aqui também do diferencial dianteiro. Cada qual com um ponto de lacre. E esses itens não devem ser retirados. Não arranque esse lacre, por favor. Pois ele identifica o produto e também está aqui por questão de segurança e garantia. Quem comprou esse carro, Rafael? Gostou. O pessoal está se divertindo. O bicho corre para caramba. Excelente arrancada, desempenho, velocidade. Você só precisa carregar a bateria e botar para quebrar. Naturalmente, a velocidade do carro é proporcional à carga da bateria. Se você deixar ele com a bateria fraca, ele vai rodar devagar. Naturalmente. Então ele precisa estar com a plena carga na bateria para te dar o que promete. Para entregar o que promete. Velocidade, desempenho, frenagem, tudo legalzinho. Então é isso aí, Rafael. Esse é o carro que nós vamos mandar para você. Vamos despachar pelo correio. E enviaremos detalhes em seguida. Bom, a essa altura você está assistindo o vídeo e naturalmente já recebeu a nossa mensagem por e-mail com instruções, etc. Deixa eu colocar a bolha de volta no lugar. Depois nós vamos fixar a bolha com 4 grampos. É um grampo de cada lado. Um grampo aqui, um grampo aqui. Outro aqui, outro aqui. Para que ele fique fixo. Vamos embalar e despachar com segurança tranquilamente pelo correio. Valeu! Pedics Comercial, um grande abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.